Você pediu e o aguardado e-book Pagode Samba Vol. 3 já está disponível. O e-book Pagode Samba Vol. 3 oferece não apenas 30 músicas cifradas de forma correta e precisa, mas também solos originais e diagramas para facilitar o aprendizado. Com essa combinação de recursos, você terá tudo o que precisa para aprimorar suas habilidades musicais e tocar as suas músicas favoritas com confiança. E tem mais, este e-book é totalmente interativo, proporcionando uma navegação fluida e fácil. Com apenas um clique no índice, você será direcionado automaticamente para a música desejada. Além disso, ao clicar no nome da música, o vídeo correspondente será aberto, proporcionando uma experiência completa. Então não perca essa oportunidade, garanta já o seu e-book Pagode Samba Vol. 3 com cifras e solos.